O Corinthians chegando aqui agora O Corinthians chegando nesse momento Coronado ali Emiliano chegando Junto com Ramon Dias ali Presidente Augusto É a delegação corintiana chegando aqui No hotel onde vai ficar hospedada Para essa decisão contra o Grêmio Na quarta-feira Alguns atletas vão passar em frente à torcida Outros vão passar aqui em frente ao busão Vamos ficar de olho aqui Já passou Emiliano Já passou Ramon Dias Passou Augusto Agora está passando a comissão Está aí, André Ramalho Primeiro atleta a aparecer Gustavo Henrique Junto com o Fabinho Soldado ali Fala Fabinho Matheus Bidu Aí Hugo Souza Igor Coronado na área Dá-lhe Bidu Passando o Kaká Aqui, ó Jogadores passando Jogadores passando direto Vamos ver se eles vão Dar uma moral lá para a torcida Bidu vai Matheusinho passou aqui Vamos ver lá A galera Recebendo o aceno lá dos jogadores Coronado ali, ó Também indo para dar um alô ali para a torcida Legal, né? É isso, Coronado Aqui os meninos Ria Gustavo Breno Bidon Passando também aqui o Matheusinho O pessoal vai lá dar um alô para a torcida Muito legal, né? Boa Vamos ver quem mais está chegando Ali o Pedro Henrique Vai passar ali, ó Muito legal, né? Ali o Matheus Bidu Passando para Assinar a camisa Para dar um alô ali para a torcida E é isso que a gente queria, né? Até o Pedro Raul passou aqui, ó Para dar um salve ali na torcida Alô, lá vou Beleza? Lângel Romero Esse vai para a galera Vão na galera Vão na galera ver Valdeliga 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 Romero também Tem o torcedor ali com a camiseta do Paraguai Rodrigo Garro Rodrigo Garro Rodrigo Garro A gente vai ter vídeo A gente vai ter vídeo de tudo isso Valdeliga Temos câmera A gente como torcedor A gente leva para o outro senso Beleza? Beleza? Valdeliga A gente vai ter vídeo de tudo isso, viu? Valdeliga A gente vai ter vídeo de tudo isso, viu? Valdeliga Valdeliga KK KK beleza Irmão E aí Vamos lá, vamos lá. E aí meu irmão, você tá lá? E aí Fabinho, tá bem? E aí 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 E aí